Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem e se cuidando. Vou corrigir as atividades da semana passada. Peguem as atividades e vamos para a correção. Exercício 1. O cão doméstico, canes familiares, o lobo, canes lupus e o coiote, canes latrãs, pertencem a uma mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um mesmo. Percebam que o nome científico desses animais, que está em parênteses, possui o mesmo gênero. O gênero é o primeiro nome. Lembra que o nome científico é composto pelo gênero, que é o primeiro nome, e o epítopo. O epítopo é a espécie, que é o segundo nome. Todos esses animais possuem o mesmo gênero, que é o canes. Então, a categoria taxonômica que eles pertencem em comum é o gênero. 2. Analise a tabela a seguir, que apresenta a classificação de três animais para responder as questões a seguir. Os três animais são cão doméstico, lobo e ser humano. O reino desses seres vivos é o animal, o filo é o cordado, a classe é a mamífero. A ordem desses animais muda agora. Por quê? O cão é carnívoro, o lobo é carnívoro e o homem é primata. A família do cão e do lobo é a canídeo e do homem, hominídeo. O gênero do cão e do lobo é o canes e do homem, o homo. A espécie do cão é o canes familiares, do lobo o canes lupus e do homem, homo sapiens. Percebam que o cão e o lobo apresentam mais características em comum. Ok? O homem tinha as mesmas características que o cão e o lobo até a ordem. Na ordem, o homem se diferencia deles. Ok? Então, vamos para a letra A. Quais os indivíduos são mais aparentados entre si de acordo com as classificações? Os que são mais aparentados seriam o cão e o lobo, pois apresentam mais categorias taxonômicas. No caso, pertencem ao mesmo gênero. Então, cão e lobo, pois são do mesmo gênero. Em que categoria o cão e o lobo se diferenciam? Percebam que eles são iguais. No reino, filo, classe, ordem, família e gênero. Se diferenciam apenas na espécie, porque são animais diferentes. Ok? Então, B. Se diferenciam na espécie. C. Entre quais indivíduos podemos encontrar maior semelhança? Por quê? No caso, seria o cão e o lobo, pois são indivíduos que apresentam maior número de categorias taxonômicas em comum. Ok? 3. Observe a afirmativa baixa e marque aquela que melhor explica o que é metabolismo. O metabolismo é o conjunto de reações químicas do nosso corpo, sendo o metabolismo dividido em duas etapas. Catabolismo, que são reações de quebra, onde o nosso corpo quebra substâncias maiores em substâncias menores. E o anabolismo, em que o nosso corpo constrói substâncias maiores a partir de substâncias menores. Então, a letra C é a mais correta. É o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo. 4. E desse único indivíduo surgiram outros. Ocorreu troca ou transferência de material genético? Não. Até mesmo no texto, indica que cada pedaço vai ser igualmente o verbo original. A reprodução assexuada, ela não ocorre a troca de material genético e ela forma seres iguais, clones. Ok? Então, 4. Assexuada. 5. Numa revista, um estudante leu o seguinte trecho. Já passou da hora de o Homo sapiens justificar o termo sapiens que carrega em seu nome científico. Chega de desdém com a nossa biodiversidade. A Mata Atlântica é um dos maiores exemplos de devastação dos nossos ambientes naturais. O próprio Pau Brasil, árvore símbolo do nosso país, é uma das plantas mais ameaçadas de extinção. O nome científico do Pau Brasil está escrito erroneamente. Reescreva o nome, obedecendo as regras básicas de nomenclatura propostas por Linneu. Percebam que o nome do Pau Brasil, a primeira letra aqui, está maiúscula, todas as outras minúsculas e itálico. Ok? Diferente do que está no texto. No texto, todas as letras estão minúsculas e o texto não está em itálico. Uma outra forma que nós temos de fazer é, primeira letra maiúscula, o resto todo minúscula e sublinhado. Ok? Se nós formos escrevermos, aqui ó, sublinhado, beleza? Seis, no começo da semana, aniversário, virada do ano, são datas marcantes na agenda de muita gente que decide se livrar das gorduras extras e assim afinar as medidas. E aí soltamos ou ouvimos a boa e velha frase. Tenho dificuldade de emagrecer porque o meu metabolismo é lento. A essa corriqueira desculpa, a ciência responde. Isso não passa de balela. O metabolismo é um conjunto de reações químicas do nosso organismo sendo dividido em catabolismo e anabolismo. Diferencie-os. Pessoal, hoje vamos lá. Catabolismo são reações químicas que ocorrem no nosso corpo com o objetivo de transformar substâncias complexas em substâncias simples. Ocorrem reações de quebra, transformando substâncias grandes em substâncias pequenas. O anabolismo já é o contrário do catabolismo. São reações químicas que também ocorrem no nosso corpo, porém, transformam substâncias menores, substâncias simples, em substâncias complexas. Ok? Ou seja, substâncias menores são transformadas em substâncias maiores. Sete. Linneu, através da sua obra Sistema Natural, propôs uma forma de denominar os seres vivos por intermédio do que chamou Unidade Básica de Classificação, ou Espécie. Como, por exemplo, a ave conhecida porculamente como Quero-Quero, é classificada. Segundo o modelo de Linneu, como o Vanellus chilensis. Beleza? Então, o nome científico do Quero-Quero é o Vanellus chilensis. Quando analisamos o nome científico do Quero-Quero, podemos afirmar que a expressão Vanellus chilensis se refere à espécie. Eu não posso falar que o nome científico do Quero-Quero é apenas chilensis. Mesmo sabendo que o nome científico, o primeiro nome é o gênero e o segundo é a espécie. Mas o nome do Quero-Quero não é somente chilensis. É o Vanellus chilensis. Então, esses dois nomes juntos se referem à espécie. Ok? Então, sete, letra A. Pessoal, um abraço. Continuem se conversando.